Vocês vão se surpreender com o que vão ver e ouvir sobre a base da Fundação Projeto Tamar de Abaís. Lindo! Vem! Então aqui nós temos a cabana original da base de Abaís que foi criada em 1989 e faz parte desses 40 anos da história do Tamar e que desafios vocês enfrentaram durante esse período em termos de predadores, de ameaças e o próprio oceano, o que ele pode dizer para a gente disso? Perfeito! Então é muito importante a gente mencionar o seguinte, que a gente diz assim que essa base é a base pé na areia, a gente sai da base, a gente está com pé na areia e a gente já vai monitorar a praia para encontrar as tartarugas. Que no passado a gente não tem um número tão grande quanto o que a gente observa hoje em dia, mas junto com esse aumento no número de desovas e tartarugas nas praias, a gente começou a perceber outros problemas, que foi a procura da área por pessoas que querem uma segunda residência, que é aquela casa na beira da praia, então a gente tem um problema com especulação imobiliária. As pessoas querem vir à praia, mas não só ter a casa, querem descer com o quadriciclo, querem descer com o veículo, então o que antes a gente descia e encontrava tartaruga, hoje a gente pode descer e encontrar com um veículo que para nós é um grande problema, porque quando esses veículos passam sobre os ninhos, eles vão compactando a areia e dificulta a saída dos filhotes. Além disso, essa ocupação faz com que a vegetação nativa seja desmatada, seja retirada, dando local a esses condomínios, só que os animais que vivem nesses locais acabam procurando outras fontes de proteína. E as raposas, que são muito comuns aqui na região, encontrou nos ovos de tartaruga uma proteína de excelência. Então, é necessário que a gente faça um monitoramento noturno, frequente, para evitar que essas predações aconteçam, assim, com a grande maioria dos ninhos. Então, a gente está sempre na praia, trabalhando para proteger esses ninhos. Com o pé na areia. Com certeza, sempre com o pé na areia. Eu estou aqui com a Elma, do signo de peixes, um amor de pessoa, nativa de Abaís. Estás há quanto tempo aqui nessa base, Elma? Eu estou aqui na base do Abaís, desde quando foi iniciada, desde 89. Inclusivamente, foi na época, quando o César chegou chamando a gente, foi o meu esposo que iniciou essa base. E daí eu comecei aqui dentro, para dar manutenção na casa, ajudar o pessoal. E daí eu fui me interessando por as tartarugas mesmo, para poder fazer, trabalhar com os ninhos, abrir o ninho, receber desova. E aí eu estou até hoje fazendo esse trabalho. Foi um trabalho que me ajudou muito na minha vida, que mudou muito a minha vida. E que hoje eu sou feliz a fazer o que eu faço. Eu digo hoje, que eu costumo até brincar, que as tartarugas hoje fazem parte de mim. São um pedaço de mim, são meus filhos. Então, eu sou muito grata ao Projeto Tamar, por eu estar, esses 33 anos, fazendo parte deles. E me diz uma coisa, Elma. Fazer parte de uma comunidade, que muitas vezes comia ovos de tartaruga, e fazer parte desse processo de conscientização. Como é que foi essa conversa com a comunidade? Quando, na época que eu comecei, foi muito difícil, porque ninguém aceitava. O pessoal tinha, aqui da região, o pessoal comia muito. Então, quando o Tamar chegou para fazer parte da gente, eu fui a primeira pessoa a ser chamada como mulher para trabalhar. Aí a comunidade, elas não aceitavam. E principalmente o meu marido. Porque aqui, na época, as mulheres não trabalhavam fora, não trabalhavam com homens, não faziam parte de trabalho para trabalhar. E o meu marido, ele não aceitava, porque eu era mulher e não queria que eu trabalhasse para viver. Mas aí o pessoal do Tamar, graças a Deus, confiou. Talvez eu fiz com que eles confiassem em mim. E aí a gente está aí até hoje. E hoje, já todo mundo me respeita. É, graças a Deus, todo mundo, quando me verem, é uma do Tamar. E aí eu faço parte hoje dele, do Tamar. Isso é direito adquirido. São horas de relacionamento, são anos de envolvimento. Por isso a pessoa chega nessa, vamos dizer, nessa qualidade de ser respeitada pela comunidade. Então, se você está aqui desde 89, são 33 anos. Faltou pouquinho para os 40 anos, então? Faltou sete anos, para os 40 anos, para estar com os pés na areia. Cabana de Palha Cabana de Palha